O texto lista em frações e penas que podem ser aplicadas pelo Banco Central às instituições que ele supervisiona. O relator defende que essas novas regras reforçam o poder de fiscalização do Banco Central. Nós estamos aperfeiçoando os instrumentos e as ferramentas para que o Banco Central possa melhorar a sua condição na edificação de acordos e não apenas o Banco Central, também a Comissão de Valores Mobiliários. São 17 infrações listadas no projeto. Três delas, novidade para esse tipo de processo administrativo. Manipulação do sistema financeiro, uso de informação privilegiada e exercício irregular do cargo. As multas aplicadas pelo Banco Central podem chegar a 2 bilhões de reais. O projeto foi apoiado pela maioria dos senadores. Houve debate em apenas dois pontos. O valor do teto da multa, que pode ser aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários. Rebaixou o valor da multa de 500 milhões para 50 milhões. E a necessidade de multas acima de 50 milhões do Banco Central precisarem ser aprovadas por colegiado. Grandes multas têm um recurso, ou seja, uma decisão mais política, porque os diretores do Banco Central são indicados. São indicados pelo presidente da República, passam aqui pelo Senado Federal. Na minha avaliação, foi uma forma de fazer um controle político em cima de decisões técnicas. Beneficiando quem? Grandes infratores, acima de 50 milhões. Os senadores também terminaram de votar as novas regras do cadastro positivo. Esse cadastro é formado com os nomes de consumidores que mantêm suas contas em dia. Pelo texto, o consumidor não precisa ser consultado para ser incluído na lista de bons pagadores. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O Senado ainda aprovou novas regras para facilitar e acelerar a adoção de crianças. O texto diminui o prazo para que a Justiça conclua o processo. E agora depende apenas da sanção do presidente da República para virar lei.